Boa tarde, meu nome é Juliana Casaroto, eu sou proprietária da paixaria Casaroto, junto com meu esposo Fábio. Nós conhecemos o Paulo Matos através de um amigo, também comerciante. E o Paulo nos ensinou, nos mostrou através do LiderCoach, que a Casaroto tinha muita perspectiva de crescimento. Na verdade, nós tínhamos um sonho, nós temos um potencial e nós não enxergávamos essas portas. E através do LiderCoach a gente percebeu o quanto nós podíamos ser capazes de crescer, o quanto a nossa empresa tinha e tem potencial de crescimento, e quais as ferramentas para a gente começar a dar esses passos. Então, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal, o LiderCoach abriu a nossa visão, abriu a nossa cabeça e nos mostrou oportunidades que nós até então desconhecíamos. Então, hoje eu posso dizer que o que era sonho há dois meses atrás começou a se tornar realidade. Então, a ideia é que a Casaroto agora vai se expandir e tornar-se o projeto que a gente sempre sonhou que ela fosse, mas que até então não saia do papel. A gente só tem a agradecer e nós estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento da nossa equipe, com o crescimento e com as novas possibilidades da nossa empresa.